Pessoal do canal Chaveira Bel Pessoal, olha que massa Que efeito que tem Olha o efeito da Esse suco tava congelado Né amor Tava na geladeira, tava congelado Tava dentro da geladeira Olha que legal, ó Sozinho, ó Não é fantasma Não é nada, é porque tava dentro da geladeira Olha que legal Não tem gás, é um suco que minha esposa fez Suco de pacotinho Tango, olha que legal Sozinho, ó Vou ficar quietinho, vocês vão ver Vejam só Não tem nada Ninguém tá mexendo Presta atenção Levanta e fecha Levanta e fecha Que coisa assombrosa Tem gente que fica arrepiada Mas não é nada não Dá um efeito do 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 calor Olha que legal, gente Você que gostou Curte o canal do Chaveira Bel Aí, olha que coisa doida Ó, vou aproximar Aqui você vai ver que vai levantar Montar E vai bater, ó Sem nenhuma explicação Eu não tenho nenhuma explicação Que doideira Você que gostou desse vídeo Olha que coisa doida Você acha uma explicação pra isso? Foi tirada agora da geladeira Minha esposa me mostrou Fazendo silêncio Agora pra você ver, ó De novo, ó Parece que tá vivo o troço É isso aí, pessoal Que loucura Você que tá vendo esse vídeo Curte o canal do Chaveira Bel Vou jogar luz agora Só pra vocês verem Curte o canal do Chaveira Bel Aí, ó Tem que não tá vendo Olha só pra essa garrafa Que doideira Ó Vem que a tampa Ela se mexe sozinha Ó lá, ó Tá se levantando Que legal Mais uma vez Pra não ficar tão extenso o vídeo Que loucura, gente Que massa Tem explicação Não é um fantasma, tá Não se preocupem Pode ser também Não sei Brincando Ó Vai levantar Brincadeira Essa parte Ela foi tirada agora Do refrigerador, né Tem congelador e refrigerador Ó que legal Explica isso pra mim, hein Não tá congelado Tá líquido, ó Então é isso aí, pessoal Que doideira Um abraço aí Do seu amigo Chaveira Bel Curte aí Se inscreva nesse canal Que eu vou colocar mais coisas doidas Pra você ver, ó A garrafa aqui Se mexe sozinha Ó O suco tá Eu vou mexer aqui pra vocês verem, ó Ó Tá líquido Mais uma vez Vou colocar ela bem na frente Pra vocês verem Pra vocês Não dizer que tem um barbante Alguma coisa Sozinho Olha que efeito legal Olha lá Olha lá Que doideira Pessoal Se você gostou desse vídeo Curte o canal do Chaveira Bel Um abraço a todos Tchau, tchau